E aí boy, o sorro do assalto tá vestido de playboy, a dona da cidade tudo quer goar com nóis Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração, dinheiro na carteira e tá no baixo E aí boy, o sorro do assalto... Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui no evento de Mikau aqui, campeonato de drift que tá tendo Vou mostrar pra vocês as imagens aí, beleza galera? Fica com as imagens aí, é nóis, tamo junto, valeu! Fica com as imagens aí 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 Se você ver ele, então... Galera, olha a gente do meu primo aqui, olha que toque! Ele fez o escape aqui e ficou da hora! Muito top, hein? Vai lá pessoal, o grupo da Sonja aqui... Elite! 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 Daíam! Elite! Elite... Elite! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.